Deu 24, sai do armário meu amor, pega tua fantasia e vem brincar do lagarto salgado meu bem Solta, solta o teu lado viva, um, dois, três, vai! Solta a metaleia do lagarto salgado, a nome é presidente Fernanda Búzio e Rainer Lombardo Isso é lagarto salgado, arrastando o rabo na avenida meu bem Segure o ramo do lagarto, ou solte o rabo na avenida O mundo é cor de rosa e você é maravilhosa, solte o seu lado viva, meu 24 Vem logo se libertar, ai meu filho! Essa é a hora, é agora, esse é o ano pra você se revelar Sai do armário e vem pro lagarto grelhar Esse é o ano que o mundo é todo gay, é 24 com emoção Assume logo, tu é gay ou sapatão? Reito, batateia, bambia, unicórdia, o eterno top e paixão Depois é 24 e vira matou de saltão Santo grito, vim da galera, o arrastão do lagarto já te espera O nosso bloco vai estourar, vem pra avenida que a festa vai começar Empurra, empurra essa galera e solta o rabo no lagarto O mundo é gay e esse ano é 24 Empurra essa galera e vem curtir o arrastão No lagarto salgado vem sentir essa emoção Empurra essa galera e solta o rabo no lagarto A bicharada vem do lagarto salgado 2024 é bando da revelação Fora a via do grelhante arrastão Tem bicha caprichosa, tem bicha garantida Aqui na avenida, aqui na avenida Tem biba orgulhosa, tem biba enlustida Aqui na avenida, aqui na avenida Tem bicha caprichosa, tem bicha garantida Aqui na avenida, aqui na avenida Tem biba orgulhosa, tem biba enlustida Aqui na avenida, aqui na avenida Segura o rabo no lagarto Então solte o rabo na avenida O mundo é coribosa e você maravilhosa Solte o seu lado vivo Segura o rabo no lagarto Então solte o rabo na avenida O mundo é coribosa e você maravilhosa Solte o seu lado vivo Vem, 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 vem Essa é a hora, é agora Esse é o ano pra você se revelar Sai do árvore e vem pro lagarto grelhar Esse é o ano que o mundo é todo gay É 24 com emoção Assume logo, tu é gay ou sapatão Tem rito, batateia, bambia, unicórdia E o entero top da chão Depois é 24 e vira novo de saltão Solte o grito, me dê galera O arrastão do lagarto já te espera O nosso bloco vai estourar Vem pra avenida que a festa vai começar Empurra, empurra essa galera e solta o rabo no lagarto O mundo é gay e esse ano é 24 Empurra essa galera e vem curtir o arrastão No lagarto salgado, vem sentir essa emoção Empurra essa galera e solta o rabo no lagarto A bicharada vem do lagarto salgado 2024 é bando da revelação Bora via do grande arrastão Tem bicha caprichosa, tem bicha garantida Aqui na avenida, aqui na avenida Tem viva orgulhosa, tem viva enlustida Aqui na avenida, aqui na avenida Tem bicha caprichosa, tem bicha garantida Aqui na avenida, aqui na avenida Tem viva orgulhosa, tem viva enlustida Aqui na avenida, aqui na avenida Segura o rabo no lagarto Não solte o rabo na avenida O mundo é cor de rosa e você é maravilhosa Solte o seu lado viva Segura o rabo no lagarto Não solte o rabo na avenida O mundo é cor de rosa e você é maravilhosa Solte o seu lado viva Vem, 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 vem É dinheiro do 2024, meu bem É lagarto salgado na avenida Arrastando o rabo Ai, meu bem